E aí, galera, beleza? Estou aqui para mais um vídeo com vocês e no meio de hoje estamos aqui para mais um episódio da nossa série Construindo uma Cidade, galera! E hoje a gente vai continuar aqui o projeto do shopping que a gente começou no último episódio, beleza? E hoje eu estou aqui novamente com a participação do Gamer Alexandre, meu amigo e editor também. Fala aí, mano! Fala, galera! Eu sou o Gamer Alexandre e, mano, eu estou vendo aqui um shopping gigante aqui, mano! Que isso, velho! Outro projeto, mano! Sim, mano! Aqui não para, não! A gente acabou de acabar aquele projeto ali do hospital e já estamos começando um projeto maior ainda, mais colossal ainda, que é o shopping, beleza? E, galera, a gente só vai continuar esse projeto aqui se vocês continuarem apoiando, beleza? Então, deixa o seu like aí embaixo, o seu joinha é muito importante, ele me mostra que você curte a série, que você quer mais episódios. Então, demonstra o seu apoio deixando o seu like por esse projeto aqui do shopping, se você quer ver ele terminar, certo, galera? Agora, galera, chega de uma nação e fala logo para o vídeo! Bom, galera, é o seguinte, né? Como vocês estão percebendo, a gente fez aqui a fachada do shopping no último episódio, né, pessoal? E ficou dessa maneira aqui. Agora, o Alexandre vai estar me ajudando aqui a fazer o que está faltando ainda, que é muita coisa, velho! Muita coisa, né, velho? Ô, Alexandre, para você ter uma ideia, cara, essa fachada aqui, ela tem de 100 blocos, pô! Sim, e a gente estava achando que aquele hospital ali que tinha, sei lá, 65 blocos era grande, tá ligado? A gente estava errado, cara! Mas, enfim, ó, eu vou estar pensando uma coisa aqui, Alexandre, que é, tipo, fazer as paredes mais com vidro, tá ligado? Porque, para deixar mais moderno e tudo mais, deixa eu ver se combina aqui. Ó, eu vou fazendo essa parte de baixo aqui e você vai fazendo os andares de cima aí, beleza? Para a gente andar mais rápido. Será que vai ficar bonito de olhar de longe, velho? Ah, mano, com certeza, né, velho? O legal também é que se a gente fizer de vidro, vai dar para ver o que tem dentro, né? Tipo, vai dar para ver o McDonald's, as lojas, Burger King e tudo mais. E, mano, eu estou pensando aqui, por que você não faz um tipo de fliperama, tá ligado? Um cheio de jogos e games, tá ligado? Computadores. É, é uma boa, cara, é uma boa. O problema é que eu não tenho, tipo, nesse mundo aqui, não tenho um addon de videogames, cara. Se tivesse, aí ia dar para fazer bastante coisa, tá ligado? Mas a gente pode ver, mano. Verdade. A gente pode ver como fazer um fliperama sem mods, tá ligado? E a gente faz aqui. Vamos fazer de tudo aqui nesse shopping, tipo, cinema, vai ter caça de alimentação, loja de roupa, loja de tudo, cara. Loja de tudo que você pode imaginar, tipo, estacionamento. É legal. Vai ter loja de carro também? Pode ter, pode ter. Pode ser, pode ser porque, tipo, tem um shopping aqui perto da minha casa, pô. Não, não é tão perto, mas um shopping que eu vou, geralmente, e ele tem sim, na parte de trás dele, uma loja de carros, pô. Então, a gente pode pensar em colocar aqui também, tudo e um shopping só, velho. Nossa, vai ser fera demais, cara. Tô bem empolgado por esse projeto aqui. Galera, como vocês estão percebendo, eu tô quase terminando aqui, né? Eu e o Alexandre tava conversando aqui. E estou quase terminando aqui. A gente vai ver se vai ficar legal de olhar de longe esse vidro, beleza? E se ficar, a gente faz de vidro preto mesmo. A gente deixa dessa forma que a gente tá fazendo mesmo, beleza, pessoal? Então, a última camadinha eu vou passar agora de vidro. Então, passou aqui, beleza? Ah, e eu gostaria de agradecer vocês aí, que assistem os vídeos, pelo apoio no projeto aí do hospital. Então, valeu aí, galera. Deu muito bom. Então, é por isso que eu já tô aqui fazendo outro projeto ainda maior, logo em seguida. Olha isso daqui, galera. Nossa, tá ficando da hora, Alexandre. Ainda não vi, mano. Deixa eu ver, deixa eu ver. Olha que top que tá ficando esse shopping. Vai ficar muito legal de ver de longe. Tá colossal, né, mano? Sim, velho. Mano, tá muito top. Tá muito épico, velho. Você tá doido? Tá muito épico mesmo. Esse shopping aqui é muito grande, velho. Eu tô impressionado. Sim, velho. Mas, enfim. Galera, agora a gente vai fazer essa parte aqui, beleza? Do terceiro andar aqui. Preencher de vidro novamente. E fazer mais algumas coisinhas. Então, vamos entrar numa pequena time-lapse agora, beleza? Isso é bom. Então, galera. É o seguinte. Como vocês viram na time-lapse, a gente já conseguiu fazer os dois lados de vidro. E aqui atrás, eu e o Alexandre achamos melhor por não colocar vidro, beleza? Porque... Sim. Ô, valeu, moto. Valeu, valeu, moto. Valeu, moto aí que passou novamente. Gente, todo vídeo ela tem que passar, né, cara? Isso aí é de lei. Sim, velho. Mas, enfim. Mas, enfim. A gente vai aqui, tá fazendo essa parte de trás sem janelas, beleza? Porque senão ia ficar muita, muita, muita janela. É o shopping de vidro, tá ligado? Então, aqui atrás não vai ter... E, galera, vocês estão percebendo que eu já coloquei todo o comando do barra-fio aqui, né? Certinho, com todas as coordenadas. E agora vamos ver se vai dar certo. Parece que não deu muito certo, não, galera. Deve ter dado algo errado aqui. Então, eu vou tentar novamente aqui, beleza? Vou colocar o barra-fio aqui e eu já volto com vocês. Então, galera, como vocês estão percebendo, né? E como o Alexandre conseguiu gravar aí, mano... Você conseguiu gravar, né, velho? Sim, sim. Sim, mano. Eu consegui gravar e eu vou botar na tela agora. E aí, galera, como vocês viram aí, né? Que o Alexandre colocou na tela aí pra vocês. Eu consegui usar o barra-fio aqui. E agora a gente já terminou essa parede, beleza? Então, só vamos quebrar esse bloco aqui que saiu um pouco. Agora sim, todas as paredes do shopping estão prontas, beleza, galera? Só vai faltar agora fazer realmente o teto, o chão, a decoração lá dentro, os pisos... Oh, meu Deus, quanta coisa! Pelo menos as paredes estão prontas, né? Ô, Alexandre, você tava testando, né, mano? Um jeito aqui de fazer uma logo, né? Sim, mano. Eu tava testando o nome desse shopping, você sabe? Então, ele ainda não tem nome. Pessoal, inclusive, você que tem uma ideia de nome interessante aqui para o shopping, deixe nos comentários, beleza? Que aí vai estar ajudando bastante a gente aqui a decidir um nome legal. Mas, Alexandre, eu gostei bastante da ideia de ter uma logo bem aqui. Porque, geralmente, os shoppings da vida real têm, sim, uma logo logo na fachada deles, tá ligado? Mas, ainda não sei como fazer ela. Você fez um M, né, velho, quando você tava testando? Não, mano, eu fiz um M colorido, tá ligado? Tipo assim, ó, bota aqui o verde, e aqui, vai a cor vai pra cá, ó. O McDonald's. Tudo colorido, tá ligado? Eu entendi, entendi, entendi. Um M colorido, né? A gente pode trabalhar em cima disso, cara. Eu não sei ainda o nome que o pessoal vai deixar nos comentários e o nome que a gente já vai colocar no shopping. Mas, talvez, tenha alguma coisa a ver com o M, né? Opa, peraí. O que você acha desse shopping se chamar alguma coisa relacionada ao nome do bairro, Alexandre? Tipo, street, mano. Shopping street. Street. Street shopping. Street shopping, velho. Street shopping, né? Nossa, combinou, combinou, essa ideia combinou. Combinou, combinou. Então, beleza, galera. Pode ser que o nome seja street shopping, beleza? Mas, de qualquer forma, os comentários de vocês eu vou estar vendo aí. Se tiver alguma ideia melhor, pego e uso, beleza? E é o seguinte, galera. Agora é a hora que a gente vai estar fazendo aqui o teto, beleza? Então, essa hora aqui vai ser bem complicadinha, velho. Mas a gente vai estar fazendo aqui. E como tem uma curva aqui, pessoal, essa parte aqui a gente vai estar fazendo na mão, ó. Essa parte aqui, ó. E o resto eu vou tentar no barra-fio novamente, beleza? Vamos lá, galera, que a gente tem muita coisa pra fazer. E a gente pode até estar testando aqui algum estilo de logo pra colocar aqui, né? Tipo, um S de street. Vamos ver, galera. Vamos ver. E eu já volto com vocês. Então, galera, é o seguinte. A gente já conseguiu fazer tanto as paredes que eu já havia mostrado pra vocês, quanto agora o teto, galera. E vocês acreditam que a gente teve que fazer na mão? Foi difícil, né, Alexandre? Ai, meu Deus. Meu Deus, se não tem mensagem. Eu tava colocando barra-fio e o barra-fio, ele tem um limite, tá ligado? Então, esse projeto aqui, ele é tão grande que ele até bugou o barra-fio, tá ligado? Porque ele só pode colocar 32 mil blocos, tipo, quando você coloca o barra-fio. E esse projeto aqui apareceu ali que tem 82 mil blocos de... De teto, velho. Então, vocês estão percebendo que um negócio é colossal. Mas, enfim, galera. Vou estar mostrando pra vocês agora como que tá ficando o nosso shopping, beleza? Mas antes, se você tá assistindo o vídeo até agora, aproveita e se inscreva no canal. Se você tá assistindo até agora, significa que você tá gostando da série e tá gostando desse projeto. Então, aproveita e se inscreve. Porque aí, você vai poder ver como que vai ficar esse projeto terminado. E você também vai poder ver os próximos episódios de Construindo uma Cidade que eu vou trazer aqui pra vocês, beleza? Então, se inscreva. Aqui tem vídeos diários pra você. E aqui você não fica sem conteúdo. Todo mundo que clica no botão de inscrever-se, vira um mito ou uma mita. Então, galera, vamos lá. Em 3, 2, 1... Eu vou mostrar pra vocês como tá ficando o nosso projeto do Mega Shopping no Minecraft. Olha isso aqui, galera. Olha o tamanho desse projeto aqui, galera. Esse shopping tá incrível, cara. Tá gigantesco, galera. Então, olha esse teto aí que a gente fez, né? A gente preencheu tudo com concreto, né, Alexandre? Sim, mano. Agora, a gente vai ter que pensar em fazer também a parte de dentro, cara. Então, a parte de dentro aqui, a gente vai ter que quebrar tudo isso daqui, galera. E fazer o chão, beleza? Mas, é o seguinte, Alexandre. Vamos tentar fazer aqui, começar a fazer a fachada aqui, tipo, a entrada, mano. Onde vão ser as portas e tudo mais, ó. Aqui já pode ser uma porta, tá ligado? E também aquela ideia de louco que você tinha falado e tudo mais. A gente pode tentar colocar aqui também. Colocar aqui assim, beleza? Acho que eu vou até tentar aumentar, galera, essa porta aqui. A gente faz algumas portas de vidro, como essa. Tipo, vai entrar aqui dentro do shopping, velho. Aqui a gente faz mais uma. O shopping é muito grande e tem muitas portas. Um, dois, três, quatro. E aí você faz do outro lado aí, Alexandre. Ela tem quatro de largura e três de altura, beleza? Então, se liga aí, galera. Eu fiz três entradas ali, né? Como vocês estão percebendo. E, mano, vai ficar mais ou menos assim, como vocês estão vendo ali, né? Só que eu acho ainda, velho, que sei lá. Essas portas aqui, não sei, cara. Não sei. Por enquanto, eu vou estar deixando assim, beleza? Então, o Alexandre está fazendo ali a outra parte, ok? E, mano, eu não faço ideia do que fazer para deixar esse shopping mais bonito, tá ligado? Porque ele é muito grande mesmo. Então, tá? Sei lá, velho. Eu não estou gostando muito também dessa parte aqui, ó. A gente vai ter que fazer alguma coisa para melhorar essa parte aqui da curva, galera. Essa curva aqui, não sei. Não está muito bonito de olhar de longe, na minha opinião. Mas isso a gente vai arrumando com o tempo, beleza? E agora, galera, é o seguinte. Eu vou estar fazendo aqui, pelo menos começando a quebrar o chão, beleza? Então, estar quebrando o chão aqui, tentando usar o barrafil para quebrar o chão, eu e o Alexandre. E aí, a gente volta com vocês, quando a gente conseguir ter quebrado o chão e ter decidido o bloco que a gente vai colocar aqui, né? Iluminar, né, gente, também. Porque está bem escuro, né? Sim, velho. Então, galera, a gente conseguiu aqui iluminar o shopping, igual eu falei para vocês, que a gente ia fazer, beleza? A única coisa que a gente não fez ainda é quebrar os blocos aqui, né? Começar a parte do chão, galera. Porque realmente são muitos e muitos blocos. E, galera, como vocês estão percebendo, a gente conseguiu iluminar todo esse chão aqui, né? Perceberam que, mano, estava muito escuro e agora está bem claro, tá ligado? Só que, Alexandre, olha para o céu, mano. Mano, está aparecendo nuvens, né, mano? É, são nuvens aí, nuvens pretas aqui. Parece que vai começar a chover aqui, galera. Ih, velho, só que vai chover, vai começar a chover aí. É, vamos embora, vamos embora aqui. Como é que vai começar a chover? Vamos embora. Mas, bom, galera, isso acabou acontecendo por causa que alguns lugares não ficou iluminado, tá ligado? Então, ó, depois a gente arruma isso, beleza? A gente vai arrumando certinho. E, galera, é o seguinte, agora a gente vai estar escolhendo qual o bloco que a gente vai estar usando aqui para fazer o chão, beleza? Vamos ver quais são as opções de blocos que mais combinam aqui, beleza? É o seguinte, vocês perceberam que eu já comecei a quebrar, né? Essa parte aqui eu já comecei a quebrar. Mas ainda tem toda essa outra parte. A gente, primeiramente, vai estar escolhendo aqui qual é o bloco que a gente vai estar usando no chão, beleza? Então, aqui, eu acho que eu vou estar usando o pedregulho para ligar dentro do shopping a calçada ao shopping, beleza? E agora a gente vai estar aqui pegando algum bloco. Qual que você acha um bloco legal aí para colocar, Alexandre? O bloco que a gente usou lá no hospital, mano, no hospital. Ah, quartos? Será que o quartos vai estar combinando? Vamos ver aqui. Geralmente, piso de shopping, tem uns detalhes, tá ligado? Não é geral, geralmente não é todo brancão. Tem uns detalhes com outros blocos que a gente fica até, tipo, eu não sei se você já fez isso, mano. Fica pulando. Às vezes tem uns quadradinhos, aí fica pulando de quadradinho e quadradinho assim. Não pode pisar. Não pode pisar no branco. Quem nunca fez isso, né, velho? Mas enfim, vou fazer uma mecha aqui. Uma mecha, não. Que mecha, velho? Caralho, acho que é cabelo. Vamos fazer aqui, ó. Uma faixa aqui com cada um desses blocos e ver qual que fica mais legal. Qual que você acha que fica mais legal, velho? De madeira? Beleza, então... Madeira e o de quartzo estão muito legais pra fazer. Deixar a galera escolher, mano? Bele, bele. Então, ó, galera. Escolha um ou dois, beleza? Se você quer o quartzo, escreve um aí nos comentários. Se você quer a madeira de bétula, escreve dois, ok? E é isso, galera. Mano, muito cansativo esse episódio, porque a gente fez muita coisa, tá ligado? Espero que vocês tenham curtido. Eu vou deixando esse episódio por aqui, mano. Espero que vocês apoiem pra gente poder terminar esse projeto aqui com tudo e a gente ver como que vai ficar esse shopping, beleza? Porque, mano, os próximos episódios só tendem a melhorar, velho. Porque aí a gente vai começar a parte da decoração. E a parte da decoração é a mais da hora, tá ligado? A gente vai fazer a praça de alimentação, todas as lojas e tudo mais. Lojas de mais... dos mais variadas coisas. Então vai ser muito fera, cara. Enfim, galera. É o seguinte. O canal do Gamer Alexandre vai estar na descrição aí, beleza? Se vocês quiserem passar lá, velho, o que tem no seu canal, Alexandre? Mano, tudo estudo, cheio de espaço. E também tem noção de survival que deixa aí o meu canal diferenciado, né, velho? Boa, boa. Então quem quiser, passa lá, beleza? Que tá ajudando bastante na série. E se você quiser aprender a construir uma cidade no Minecraft e ainda poder ganhar dinheiro com ela, clica no primeiro link da descrição. Não importa se hoje você não sabe construir muito bem no Minecraft. Clicando aí no primeiro link você vai aprender, ok? E o melhor é que você vai aprender do zero. O passo a passo. Eu vou começar junto com você uma nova cidade e vou te passar todas as ideias que você precisa pra ter uma cidade igual a minha, beleza? Você pode até fazer uma cidade maior se você quiser melhor, ok? Então clica no primeiro link da descrição. E é basicamente isso, galera. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Só não se esqueça. Jesus te ama. Fica com Deus. E até o próximo vídeo. É nóis. Nossa, tá muito top esse projeto aqui do shopping. E até o próximo vídeo.